Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um trabalho diferente. A gente tá aqui com o barbeiro. O Instagram dele é underline eversonfranca__. Seria França, mas tá sem o Cedilha. Vocês veem e depois vocês procuram. A partir de hoje, ele vai estar usando uma prótese aqui na frente. Então essa prótese vai ficar muito natural, muito bacana. Vocês acompanham, não deixem de seguir ele também, que futuramente ele vai estar trabalhando com prótese, né? Então hoje ele já vai estar adquirindo aqui um pouco de conhecimento com a gente. Em relação à prótese capilar, você vai atuar em qual região lá mesmo? Região 014, que é a região de Bauru. Minha cidade é a cidade de Agudos e será na região de Bauru. Tá bom, gente? Então eu sei que o pessoal me segue do Brasil todo aí. Já já vai ter esse serviço nessa região pra vocês aí. Então voltando aqui pro nosso procedimento. Vamos raspar apenas essa região aqui. Vou preservar esse cabelo dele aqui. E depois a gente vai voltar com a aplicação. Acompanhe esse vídeo até o final pra vocês verem essa transformação, beleza? Essa é a hora de ficar cabeludo? Fecha o programa. Não, aqui em dia também tem o final de semana. Acompanhe esse vídeo até o final de semana. Olha a prótese do cara Ficou mais bonito que a minha Que que é isso gente Olha essa naturalidade Parece que nasceu Dele, né o Everson Com certeza, fica top demais Vai trazer esse trabalho Lá pra turma? Vamos sim, no mês que vem A rua dos Bauru já vai ter um trabalho Com essa qualidade aqui, a gente chega lá Vamos tentar, né?